E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje estou aqui pra mais um vídeo, vou responder perguntinhas pra vocês. Tô em um cenário diferente aqui. E é isso, bora lá que eu vou responder tudinho, bem. E a primeira perguntinha foi da Ingrid, e ela mandou O que mais mudou na sua rotina namorando? Está mais caseira? O que mudou na minha rotina namorando é porque eu tenho uma pessoa pra me ajudar a fazer tudo, né? E tá ali comigo e tal, não durou aí sozinha, antes eu dormia. Não falar pra vocês que eu gosto, eu gosto de colocar a perna em cima das pessoas. Então, eu gosto de dormir com alguém. Se eu estou mais caseira, eu acho que sim, porque antigamente eu saía segunda, quarta, qualquer dia eu tava saindo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sai uma vez na semana, ou vai pra fazer programa de casal, vai na casa da família dele, tipo jantar, essas coisas. Então, eu creio que eu tô mais caseira, tá? A gente vai pra show também, em datas específicas. Mas antes não, antes era rolê todos os dias. Então, eu tô... A Verona perguntou... Você tem algum hobby, o que gosta de fazer no dia a dia, pra desestressar ou passar o tempo? Algo que você faz pra você mesmo. Eu gosto de jogar, né? Eu jogo free fire também, às vezes. Eu gosto de sair pra comer ou pra beber. Eu gosto de sair pra desestressar assim, entendeu? Tipo, ah, vamos sair, não vamos fazer comida hoje em casa, vamos comer em algum lugar, nem que seja um espetinho na rua. Então, eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de vir aqui também pra área da piscina, ficar aqui, tomar um banho relaxado, porque aqui, ó, é uma paz. Só tem eu aqui. Então, eu gosto. A Ingrid Siqueira perguntou... Gente, eu quero muito fazer odonto. Eu não sei, né? Se é o que eu quero realmente, mas é uma vontade, talvez seja o que eu quero. Mas também não sei, porque eu queria fazer agronomia. Então, eu tô entre duas faculdades totalmente diferentes, que é agronomia e odontologia. Então, eu vou ter que decidir uma hora, né? Pra eu começar a fazer. Mas aí, vocês vão saber de tudo, tá? A Maiane de Jesus perguntou... Manu, antes de morar com a Flávia, você pensou em morar com a Ju? Manda beijo. Beijo. Então, gente, eu nunca pensei em morar com a Ju, porque a gente tem uma diferença de idade, né? Eu e ela. Ela é mais velha que eu, ela tem 25. E ela faz outras coisas. Ela tá fazendo faculdade já. E agora que ela entrou pra igreja, então, né? Bem mais diferente. A gente sempre teve personalidades diferentes. E eu e a Flávia, a gente sempre teve uma personalidade de loucura, né? E aí, vocês imaginam, duas pessoas doidas. Eu e ela. É muito doido. A gente fazia, tipo... Era rolê louco, era rolê... Tudo desgovernado. Mas, enfim. O problema de gravar aqui é porque tem muitos barulhos de fundo. É cachorro, é carro, é caminhão, é tudo. Então, se preparem. A Bru, ela perguntou... Qual anticoncepcional você toma? Nenhum. No momento, eu não tô tomando nenhum. Porque, gente, eu não consigo me adaptar com nenhum anticoncepcional. Eu tô pensando em colocar o Dio. Seriamente. Eu já até consultei pra ver como que é. Vi o valor. E pra mim, eu acho que seria bem mais... É... Melhor, né? Seria melhor pra mim porque eu não consigo me adaptar a nenhum anticoncepcional. Contraceptivo em pílula, injeção, injetável, nada. Então, eu tô pensando em colocar o Dio. Quem tiver Dio aí, fala aqui pra mim, aqui nos comentários. Pra eu saber como que é, se dói, como que funciona isso. É... Eu consultei, né? Ele falou que era tranquila, né? Até então. Mas... Quero saber da opinião de vocês. Certo? A Bárbara Cristina perguntou... O que você diria pra Manu de 5 anos atrás? Não desista, minha filha. Não desista. Vai ser difícil, vai. Mas você vai conseguir. E é isso. Eu acho que se eu tivesse desistido há 5 anos atrás, eu não estaria onde eu tô. A Ellen Ramos perguntou... O que você mais gosta? O que o seu pai faz durante a semana? E quantos anos ele tem? O que eu mais gosto? Não sei. É... Ele fica em casa também, igual eu. A gente trabalha de casa. A gente tem 21 anos. Eu tenho 21, tá, gente? Fiz 21 aninhos. E agora... E esse ano eu faço 22. A Ju Cileide perguntou... Manu, quando você vem aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, eu queria morar aí, né? Mas... Não é muita das possibilidades. Eu queria morar aí. Quem sabe esse ano ainda eu vou. Porque eu fui ano passado. Foi maravilhoso. Foi incrível. Amei muito. Então, quem sabe esse ano eu vou de novo. Fiquem aguardando. Porque vai ter vídeo de viagem, sim, esse ano. E a próxima pergunta foi da Maju Silva. Ela perguntou... Como você tira sua renda fora do YouTube? Gente, pra quem não sabe, eu consigo tirar uma renda fora do YouTube com a Colorins. E pra você aí que não sabe como funciona, eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. É incrível quanto você pode ganhar dinheiro com essa plataforma. Vou entrar aqui na minha central do jogo. E a previsão que saiu foi no verde. Então, eu vou colocar 300 no verde. Vocês podem ver que o meu saldo já abaixou ali. E agora a gente espera a contagem regressiva do resultado que vai sair. E olha só, já vai sair aqui o resultado. E vamos torcer pra sair o verde. Vamos ver, vamos ver. Verde, verde. Isso! Saiu verde. E olha só, o meu saldo já aumentou. Então, é assim que funciona o site aqui da Colorins. Tá, gente? Você vai fazer a aposta tanto no verde, no violeta ou no vermelho. Você pode colocar o número que você quiser. Eu vou mostrar aqui como vocês fazem a retirada do valor. É muito simples, tá? Vocês vão entrar aqui nessa parte de carteira e retirada. Aqui vocês vão selecionar o valor que vocês querem. Eu vou colocar 1.262. Tá? E olha só, vai ter a taxa de 25 e vai chegar na minha conta 1.236. Vou colocar meus bancos, os dados e a senha. E olha só, a retirada foi concluída com sucesso. Agora é só aguardar que vai chegar na minha conta. Eu vou mostrar pra vocês o comprovante aqui. Lembrando que tem um vídeo meu aqui completo pra vocês aí que têm alguma dúvida de como fazer recarga, como fazer retirada, como fazer aí, né, pra entrar lá no grupo do Telegram. Eu tenho um vídeo aqui exclusivo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? Então é isso. Vamos pra próxima pergunta. A próxima pergunta é da Júlia Lima e ela perguntou O boy não sente ciúmes de você estar saindo pras festas? Não sei. Ele tá bem aqui. Fala aí, sim ou não? Depois de um ano depois, ele responde. Ó, pra quem não sabe, ele tá bem aqui. A pessoa. Fala. Olha, eu não sinto ciúmes. Quando a gente tem confiança no relacionamento, não tem motivo pra ter ciúmes. Não é, mãe? Não, é de boa, gente. Eu vou pra festa, ele vai também. Me liga 50 mil vezes, eu ligo pra ele 50 mil vezes, porque bêbado é assim. Qualquer coisa já acha que tá aprontando, mas não é super tranquilo. A Josi Dutra perguntou Você e o boy pretendem fazer uma viagem desse ano juntos? Sim, né? Claro. Eu quero muito fazer uma viagem com você. Eu também quero. Tipo, pegar uma praia, um hotel de frente pra praia. Gente, quem não quer, né? Então, óbvio que a gente quer. Mas não sei, né? Vamos ver se a gente faz, se a gente pretende. Se a gente pretende. Porque a gente já ia ter que começar agora, né? Porque aí você vai pagando um pacote por mês. É bom pensar. Mas aí vocês vão saber se a gente for, né? Porque aí eu gravo pra vocês. Próxima pergunta é da Nicole Santos. Ela perguntou Você fez o teste de gravidez? Gente, falo pra vocês. A menstruação, ela é totalmente desregulada. Ela é totalmente louca da cabeça. Só porque ela fica meses... Tipo, meses não. Fica dias, assim. Uns 15 dias sem vir. Aí depois ela... Ui, tô aqui. Mas... Enfim, né? Pelo menos ela veio. E não, eu não fiz não, tá, gente? Eu não... Eu fiz antes, né? Quando eu tô com ele, não. Quando eu tava com o outro assim, mas quando eu tô com ele, não. Então, essas foram as perguntas. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com o Pedro, respondendo perguntas, tipo... Quem é mais... Hum... Deixa eu ver. Quem é mais o quê? Não, aí o pessoal, eles têm as dúvidas deles. Então, no caso, eles vão acabar mandando as perguntas. Quem é mais ciumento? Quem é mais isso? É boa. Assim. Aí vocês podem mandar aí se vocês quiserem, tá? Que a gente faz. Mas então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. Se vocês quiserem também mandar mais perguntas pra um próximo vídeo, pode colocar tudo aqui nos comentários, tá? Um beijo, tchau!